Salve, rapaziada! Que jogo é esse, mano? Que Grêmio horrível que parece que quanto mais treina, pior fica. A cada rodada, parece que o Grêmio piora. Tu viu os passes do Grêmio? O Grêmio não acerta a passe de meio metro. É umas patadas, umas tijoladas. E o lançamento de dedão? Vai uns dedãozão assim, o jogador corre pra um lado, a bola vai pra outro. Ninguém entende o time do Grêmio. Não tem tática, não tem estratégia. Os jogadores são horríveis, meu. É uma vergonha, o cúmulo do absurdo e de uma vergonha é esses caras cobrar dinheiro dizendo que são jogadores de futebol. Eu acho que o Grêmio quando foi contratar, o Grêmio foi nos clubes e disse, eu quero ter o pior jogador. É esse? Vem. Pegou os caras andando na rua, tu, meu eixo. Sabe pelo menos passar. Então vem, contratou. É impossível ter feito um time tão ruim, mano. Um time tão vergonhoso que faz os olhos do torcedor do Grêmio sangar. O torcedor do Grêmio tá desanimado, triste, sem esperança. Porque é uma vergonha, mano. Tem que ser muito gremista pra olhar o jogo do Grêmio até o final. Parece que a cada rodada piora. E aí tu tem que escutar os caras como se tivessem dando uma melhorada. O Poutinho fora de casa foi boa. O Grêmio tomou um arrojão do CSA. O Grêmio não viu a corda-bala. Tu já pensou? O que faltou, mano? O que falta pra tirarem essa direção de dentro do Grêmio? Tem que sair o Romildo. Tem que sair o Papagaio Tricolor. Até o Roger. Desce, galerinha, porque eu não entendo a tua substituição. É seis por meia dúzia. Tem que pegar os movimentos políticos, mano. Os conselheiros, os consulados. Todo mundo que é do Grêmio, os jornalistas. Meu, tá na hora de todo mundo se juntar. Tem que pedir um impeachment, investigação. A gente tem que dar um jeito de se juntar e pedir a saída dessa direção, porque ninguém aguenta mais. Checa de papo que dure. Fora direção, fora Romildo, fora todo mundo. Porque o Grêmio é uma vergonha. No mais, digo pra ti, não esquece de dar aquela moral pra nós de cadastrar no maior bookmaker de palpites esportivos do mundo. No Alex Batman. Tinha o efeito, uma barra, tô mordendo, entendeu? Hoje tem um joguinho bom. Tem os moranguetes que a galera está divadindo ladrão de água contra o Curitiba. Entendeu? Tem Vasco e Operário, Guarani e Londrina. Dá aquela moral pra nós de cadastrar. O Alex Batman. Mas tu já sabe. É tudo nosso e nada deles. Antes, morto que vermelho. Moranguetes que a galera. Eu sei que tu treme. E é o Grêmio.